Olá, olá, meus amigos! Aqui é o Pablo do canal É Demais com mais um vídeo falando daquilo que eu adoro falar, que são coleiros pardos. Eu acho importante cada YouTube falar daquilo que ele tem experiência, daquilo que a gente convive no dia a dia. A gente tem, por exemplo, o Deivani, do Criador Alcântara, que domina essa parte de encarte de canto, então ele foca muito nessa parte, é muito bacana. A gente tem o João Jesus, que trabalha muito forte na parte de mexidas, e é muito importante também no dia a dia com os passarinhos de torneio dele. Tem o Mago dos Coleiros, que está sempre falando do dia a dia, das mexidas, do que ele mexeu, do que não mexeu, do que ele vai fazer, como que foi cada torneio. Então é muito legal cada YouTube focar naquele trabalho específico, o qual ele domina. E a nossa parte aqui no canal É Demais, além das entrevistas, é claro, a gente também tem essa parte aqui do nosso manejo com os nossos pardos, a nossa reprodução. Então é isso que a gente sabe falar, é isso que a gente conhece, e não é de hoje que a gente reproduz. Meu primeiro coleiro que eu tirei foi lá em 2012, e pra minha sorte, graças a Deus, o nome dele era Malcom, esse filhote com um ano e cinco meses, na primeira vez que ele foi no torneio com um amigo Israel, que eu transferi pra ele. Ele já arrematou com 139 cantos. O Israel, inclusive, fez uma entrevista agora, recentemente, com o Massinho, essa semana, esse domingo agora. Mas enfim, vamos lá falar de pardo. Hoje, eu quero falar sobre um assunto, assim, mais do que importante, uma fase, um manejo, que é algo que se você tiver o seu pardo aí, eu acho que, assim, fica a minha sugestão do que eu faço aqui, né? E se você quiser pegar essa ideia, eu acho que vai ser muito importante aí no decorrer da vida do seu pardinho. Que é a parte de amansar o seu coleiro pardo. Bom, nós temos uma dificuldade muito grande. Nós sabemos que, mesmo nascendo em ambiente doméstico, nós temos alguns pardos, que eles, cara, não sei o que acontece, que eles ficam muito ariscos, né? Você já deve ter tido essa experiência, ou conhece alguém que teve experiência de filhotes, que, mesmo nascendo em ambiente doméstico, eles são muito ariscos, e enfim. E como lidar com essa situação? Como, já que a gente prepara os nossos filhotes para um torneio, em um ambiente que tem muita gente passando em frente à gaiola, muita gente ali, chefe de roda mexendo em estaca. Então, a gente tem também que já pensar nessa situação lá na frente. E tudo começa aqui. Eu gosto sempre de usar essa palavra, mas a gente precisa doutrinar os nossos filhotes, não é? Então, o que o Pablo faz aqui? Na temporada passada, o primeiro que eu acho importante é o seguinte. Eu gosto de chocar as fêmeas sempre de uma meia altura aqui do meu rosto para baixo. Ponto. Eu não choco fêmeas em prateleiras no alto. Primeira coisa. Por quê? Porque quando o filhote sai, ele vai ficar ali de 28 a 35 dias com a mãe. E você já vai estar ali passando, já vai estar manejando, já vai estar pegando em gaiola. E o tempo todo ele vai estar já te vendo nessa altura, dos olhos para baixo. Certo? Beleza. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando separa. Lembra aquela segunda fase que eu falei para vocês? Da gente desmamar eles e colocar em um gaulão, duas gaiolas juntas e colocar em grupos de 10, 12. Aí cada um faz o seu quantitativo. Sempre também, nesse período, colocar eles em uma altura dos seus olhos para baixo. Então sempre coloque. Aqui a gente coloca em prateleiras dos meus olhos para baixo. Também com essa ideia de que a gente vai estar sempre passando e eles estão sempre aqui na nossa meia altura. Porque se você colocar lá em cima, já fica distante, ele já fica desconfortável lá em cima. E com certeza isso não vai contribuir para que ele fique uma ave mansa, para que ele fique uma ave que confie em você, já que você está sempre ali lidando com ele. Vamos lá. Na temporada passada, eu fiz esse período aqui até aqui, onde eu falei com vocês certinho. Porém, devido à estrutura que vocês conheciam, que era lá fora, os pardos eu joguei lá para cima. Mas na idade de seis meses, já na segunda etapa, na segunda fase do nosso manejo. Mas mesmo assim, pessoal, todos os dias eu pegava na gaiola de cada um, colocava para fora. Então eu estava sempre mexendo com eles. Isso ajudou, lógico, esse período que eu falei de nascer aqui na nossa altura e também na parte de 35 dias, que é a hora do desmame, até seis meses eles ficaram. Então nessa meia altura aqui, que é um período que eles ficam muito a risco e com isso já ajudaram. Quando eles subiram lá para cima, eles já estavam bem mansos e bem tranquilos e eu continuei sempre mexendo. Mas não era o ideal. Então esse ano eu já consegui um novo espaço, como vocês também já sabem. E note vocês, aqui embaixo são os pardos que eu mostrei para vocês no vídeo nessa semana. E agora eu consegui deixar eles para mim na altura ideal e no local ideal para que eles tenham essa adaptação de pessoas. A altura que eles vão ficar na estaca é mais ou menos semelhante. E principalmente aqui, como eu mencionei para vocês, a minha sala está à minha direita e a cozinha está à minha esquerda. E aí é onde está a câmera, é onde nós estamos passando o dia todo. Menino correndo. Vem cá, Pedro. Esse menino aqui, ó. Vem cá. A dia. Correndo o dia todo aqui, ó. Então, eles estão sempre lidando com pessoas passando e na altura que eles vão ficar lá no torneio. Então julgo eu, na minha teoria, de que isso vai ajudar bastante nessa fase deles amansarem, se adaptarem com nós, seres humanos. Então, essa altura eu acho ideal, se você conseguir deixar os seus pardos nesse período, vai ser muito importante para que eles se adaptem. Para que eles, na hora que você for puxar para o torneio, já seja um ponto positivo para que você saia na frente de quem não está fazendo e nem se preocupando com esse manejo. Tá bom? Então, hoje a ideia foi essa. Passar essa informação de que é importante que os filhotes também tenham essa rotina, essa adaptação na altura que ele vai ficar na estaca. Então, é bom que você deixe ele também aqui, mais ou menos na mesma altura. E em lugar de muito movimento, onde pessoas vão estar sempre interagindo com eles. Eu sei que, infelizmente, muitos criatórios até são fora da casa. Não tem essa ideia que eu tive aqui, ou então realmente não é a logística do criatório. Então você vê que, às vezes, quando você pega um filhote de um criatório que é lá de fora da casa, onde não tem essa rotina de pessoas entrando, passando, às vezes você tem esse problema do filhote vir muito arisco. Então, a gente, aqui, graças a Deus, a gente conseguiu já pensar nessa logística também para que facilite aqui que os nossos filhotes fiquem bastante mansos, bem adaptados. Vou pegar uma aqui. Ó, ó que beleza. O passarinho praticamente nem se mexe, Naga, ó. Fica tranquilo, tá vendo? Um passarinho tranquilo. Ó, se fosse um passarinho que tivesse uma prateleira alta de pouco manejo, o passarinho estava se batendo aqui na gaiola, entendeu? Tá vendo? Ó, mansinho. Isso é muito legal, pessoal. Peguei na gaiola novamente, em cima. Nem se mexeu, tranquilo. Vamos ver isso aqui. Ó, mas sempre pegue com cuidado, tá? Ó, normal, ó. Um passarinho que fica tranquilo, não fica naquela voação, espantado. Então tá aí, pessoal. Na prática, mostrando para vocês como é importante esse manejo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você tá conhecendo o nosso canal hoje, se inscreva. Já deixa aquele like. Compartilha com seus amigos. Galera que tá mexendo com pardo, tá aí preparando seus pardinhos pra torneio. A gente vai tentar aqui ajudar vocês de alguma forma com aquilo que nós já vivenciamos. Voltar a falar do Chevette. Puxei o Chevette, Celtinha e Ronda. Todos os filhotes, cara, tranquilos na estaca, sem bateção. Foram, chegaram cantando. Chefe de roda mexe na estaca, não sentiram. Então tudo isso, pessoal, a gente tá vivendo na prática aqui pra compartilhar com vocês. Tá bom? Então aquele abraço. Deus abençoe a vida de vocês.